Preciso quebrar a casca pra reciclar o ar que respiro Preciso abrir a lata, a tampa da garrafa e dar um grito Preciso de luz, preciso de cor, preciso de uma festa pra estudar o amor Preciso dançar, beber, delirar, preciso não querer voltar Só você me deixa louco de saudade, na verdade não posso te esquecer Me faz te amar com intensidade, eu preciso respirar Você me deixa louco de saudade, na verdade não posso te esquecer Me faz te amar com intensidade, eu preciso respirar Me faz te amar com intensidade, eu preciso respirar Me faz te amar com intensidade, eu preciso respirar